E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS World ADC2 Tanto é que ela dando continuidade aos lançamentos de armamentos que eu estou relançando aqui no DCS estamos na área de armamentos leis é bombas inteligente ainda tô usando no modo GPS eu vou usar novamente outro lançamento da GBU 54 como havia comentado no vídeo anterior vamos entrar aqui no mapa de Nevada a diferença que esses dois alvos vão estar separado de uma distância maior então eu vou ter um alvo fixo que é um prédio que faz parte do terreno e um tanque que eu coloquei lá e eu vou travar primeiro no tanque que geralmente o DCS o primeiro alvo acerto o segundo não e vou colocar o segundo alvo para a estrutura como segundo ao por isso acompanha e vamos carregar a missão aqui o let's fly vamos voar vamos voar e bora lá bora lá bora lá bora lá só reduzir esse aqui que eu preciso pega a waypoint passa o sensor aqui para cima e point 1 eu tenho que colocar o TGP para lá e vamos colocar ele em soi China Hat longo vamos trocar essa câmera vamos dar um zoom e vou mostrar aqui com o mouse ó tá vendo aqui a esquerda esse aqui é o tanque esse a direita é o alvo de que é o prédio que é isso aqui ó a esquerda à direita esquerda direito copiou beleza vamos tentar travar rapidinho aqui ó e estamos a 22 só esperar chegar mais perto ali e quanto mais perto mais melhor fica para você acertar a cabeça do cara só de ligar esse sensor aqui e beleza preciso dele não é a 10 e dois tanto é que ela fazendo o lançamento de GPS aqui no mapa de de nevada no modo mark point vou fazer dois lançamento dessas meninas aqui ó e a cara das crianças 19 só dá um ajuste aqui e o certo era você lançar uma bomba de laser né por isso que não vou ter que fazer vídeos de lançamento de bomba laser essa aqui é uma que você pode fazer isso e vai tgp ajuda marque ponte a marcou beleza beleza e vai sai beleza só mudar para o outro alvo lá sem pressa nenhuma sem pressa nenhuma tô aqui só para isso China hat vamos ligar o laser para ver se ele traz bonitinho depois eu vou fazer um lançamento de armamento com laser é mark point B marcou bonitinho e e e beleza beleza vamos ligar esse laser aqui vamos passar o sensor aqui para cima em soy e trequinho vamos colocar aqui em mark point e vamos pegar o armamento aqui e 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 no armamento é entrar aqui dentro do cocheio, eu libero o armamento depois eu troco por markponte B sem segredo os próximos vídeos eu acho que ainda tem que fazer um lançamento de GPS não sei de qual bomba, vou ver ainda aquelas coordenadas de grade bora lá markponte A vamos lançar com 5 manhel markponte A bomba descendo vamos trocar por B vamos lançar no 4 redondo bomba descendo lancei duas bombas, uma tem de acertar alguma coisa vamos ver as meninas a cara da criança com etiqueta e tudo é filho, é para qualquer um não a cara da criança isso aqui é uma bombinha, MK82 é só acelerar isso aqui ela fazendo a curva pode não aqui no DSS é complicado você viu ela fazendo a curva vai lá fazendo a curva de novo vai acertar vai errar, vai errar, vai errar vai errar, vai errar mas o tanque errou feio né só danificou se você descer lá embaixo você pega ele com o canhão pera aí pessoal pera aí vamos aproveitar a deixa aqui vamos dar um tirinho com o canhão pera aí só esperar esse cara morrer morre coisa ruim pera aí tá vendo ele lá tô não o sensor não tá travado nele pera aí pera aí deixa eu travar o sensor no outro lá aproveitar e dar um tirinho de canhão aqui pera aí vamos colocar o sensor pra cá vamos tirar esse zoom ele tá à esquerda ou à direita? pera aí ele tá à direita ipa calma aí cara tá à direita tá lá vamos travar nele ali pra facilitar a minha vida ah calma aí sensor entender não bora lá agora que a construção pegou fogo ou melhor morreu agora foi até o tanque vamos dar um tirinho de canhão vamos ver se termina o serviço tá vendo ele vamos tirar esse sensor dali pronto tô no mesmo lugar e o pior é que eu vou pegar ele de lado vamos ver se a gente liquida a fatura aqui pessoal pra não perder tempo é aquele serviço serviço completo barba e bigode se ele tá danificado ele não vai nos incomodar pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí tô vendo tô vendo tô vendo ele tá à esquerda ou à direita? eu acho que ele tá à esquerda morreu? morre coisa ruim achou que eu não ia descer aqui embaixo né você acha que tem esse canhão aqui pra quê? ah lá morreu pessoal F7 já já ele explode achou que eu não ia descer aqui embaixo né vai esperando vai esperando onde tem fumaça aqui no DCS tem de fundo deu pra pegar aí pessoal? ah lá explodiu eu acho deixa eu ver o F7 ah fi morreu ainda não coisa ruim é foda é igual político em país de terceiro mundo não morre fácil nem tal de coisa ruim é foda pera aí ah lá mas já já ele explode aquilo ali tá cheio de munição vamos dar um zoom aqui ah lá acabou de explodir pronto morreu fim da missão pessoal não esquece de dar o joinha não não esquece de assinar o canal e principalmente não esqueça de compartilhar o vídeo pessoal se não eu não notifico vocês e nesse mês é tudo vídeos do A10 ainda faltam as bombas de GPS quando eu digo faltam as bombas de GPS faltam algumas bombas de GPS eu acho que eu vou fazer só mais uma esquece de dar o joinha não pessoal não esqueça de compartilhar o vídeo valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí